Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente, meu irmão, minha irmã, 14 de junho, Evangelho de São Mateus e, é claro, décima semana do tempo comum. Hoje Jesus é ensinando para os seus discípulos, não penseis que eu vim abolir a lei e nem os profetas, pelo contrário, eu vim dar pleno valor, pleno cumprimento. Jesus, bem, a gente deixa claro que a sua vinda não é para apagar absolutamente nada, até porque ele não faz isso mesmo. Ele nos convida a fazermos uma coisa, a darmos uma nova interpretação, a olharmos com outro olhar, com a lente do próprio Deus, isso sim, mas abolir, passar um corretivo, pelo contrário. No finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus vai convidar assim, mas quem ensinar ao contrário, quem praticar ao contrário e ensinar os outros a fazer o contrário das leis, esse será considerado pequeno, menor, distante do reino dos céus. E, obviamente, quem fizer esse caminho do cumprimento da lei, será considerado grande no reino dos céus. É um caminho de escolha. Qual é o caminho que você quer seguir, meu irmão, minha irmã? O que é que passa no seu coração? Eu preciso viver esse amor, eu preciso viver esse seguimento, eu necessito desse seguimento? Se sim, você está próximo do reino dos céus. Mas se não, se a gente vai empurrando com a barriga, se a gente vai não vivendo aquilo que o próprio Deus nos convida a viver, é óbvio que eu vou me distanciando cada vez mais. Deus nos ajude para que a clareza do Evangelho nos ilumine. Deus nos ajude para que a dureza do nosso coração se reflita em práticas positivas. É assim que o Senhor vai perceber que nós queremos e que, de fato, nós queremos fazer parte do seu reino definitivo, que é o reino de paz. Desço sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.